Vocês já assistiram a série Bebê-Rena? O fenômeno da Netflix que estreou na última semana e vem chocando o público de todo mundo com o protagonista que sofre uma série de abusos e perseguições de uma stalker. Mas algo que surpreendeu ainda mais foi o Whindersson ter revelado que já passou por isso quatro vezes, inclusive com um homem. Ele escreveu, a querer de qualquer forma ter um certo tipo de contato com o ídolo, mesmo que seja da forma mais absurda ou terrível possível. Cuidado sempre, Whindersson. Enquanto isso... Hoje cedo a YouTube participou do programa da Ana Maria Braga, o Mais Você, e revelou em primeira mão que está grávida do seu segundo filho com Eliezer. Veja só o vídeo que eles postaram mostrando a novidade. Bom dia. Mais um teste. Hoje eu estou fazendo esse aqui, seis dias antes. Mas por que? Nossa, literalmente eu vou acordar. Eu estava escutando a gente fazer xixi. Já fiz o xixi, estou esperando. E por que é que eu estou tão ansiosa? Porque eu baixei o aplicativo de tabelinha. Fiquei todas as dicas. E eu estou três dias antes de menstruar. E aqui está falando que seis dias antes eu já pude fazer o teste. Então pensa, eu acompanho correndo. Olha o desespero para fazer. Eu acho que todas as vezes... Eu não considero uma tentante agora de tanto que eu fiz teste. Mas todas as vezes que eu já fiz teste, essa é a vez... Eu estou acordando ainda. Essa é a vez que eu mais estou sentindo que eu estou grávida. Já deu o tempo, né? Não. Jove , hein? Eu S Kampf Acho que eu vii. Eu quero ver Tipo 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 Para Gente, eu sonhei que eu tava Ai, que besteira Mas eu sonhei que eu tava grávida ontem Eu sonhei eu fazer um teste Tinha uma voz falando assim Faz o teste, faz o teste Foi por isso que eu comprei Ai, eu jogo muito feio Como que eu vou contar pra ele? Tô ansiosa Amanhã eu me mudo pra casa nova Ele já tá lá Se mudou uns dias antes Por causa de pra acelerar a obra E eu me mudo pra lá Amanhã é meu primeiro dia lá Com ele Olha que presente O bebê será irmão da Pequena Lua Que recentemente comemorou seu aniversário de um ano Em uma festa de milhões de reais E que gerou muitas polêmicas Agora a VTube e Virginia estão nos trending topics do Twitter Ambas sendo acusadas De supostamente usar suas filhas Pra fazer publis e monetizar Virginia também está grávida Do seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe E o nome do bebê que é o menino Será José Leonardo Confira alguns tweets Em que é feita a comparação E as duas são extremamente criticadas A nova Virginia A Virginia andou para que VTube pudesse correr né A maternidade filmada e patrocinada Gerou mais de 50 milhões de seguidores pra Virginia Enquanto VTube já segue com mais de 30 milhões Tudo em troca da exposição de crianças Parece até um episódio de Black Mirror Em tempo real Uma internauta até disse Que as duas influenciadoras Criaram marcas de produtos para bebês E usaram suas filhas pra divulgar Tenham opiniões sobre essas figuras públicas Como VTube, Virginia e etc Que engravidam em sequência E coincidentemente criam marcas de coisas pra bebê É muito bizarro porque realmente Parece que tem filho pra capitalizar E por falar em Virginia Agora a influenciadora tem um programa Todo sábado no SBT E no último sábado Ela foi questionada com quem nunca mais trabalharia Então alguém da plateia gritou Resende E ela saiu correndo constrangida Confira Um perfil de fofoca no Instagram Compartilhou esse vídeo E Resende fez questão de comentar com três emojis Chorando de rir Em um claro tom de deboche Pra quem não sabe Os dois namoraram no passado E Resende processou a ex Por ela ter reincindido o contrato com a sua agência Após ter ido morar com Zé Felipe E também a notícia Um influenciador alagoano Chamado Kel Ferreti Fez um voo de São Paulo a Maceió Ser cancelado Prejudicando mais de 200 pessoas Que estavam esperando pra decolar Isso porque um amigo dele Disse que Kel iria soltar uma bomba Mas era uma bomba de peido Kel Ferreti Que estava com problemas intestinais Quando entrou no avião E já chegou entrando no banheiro Vede o vídeo em que ele explica E entenda essa história bizarra Olha o que o cara fez Olha a quantidade de gente Que estava no nosso voo E agora todo mundo vai remarcar Por causa desse babaca Por causa desse babaca Porque ele é um babaca Só pra resumir direto ao assunto Toda gente pegou um voo Era de 10h40 pra voltar pra Maceió Eu, o Igor, pai do Orgânico, meu sócio Mais dois amigos da gente Entramos no avião de boa Quando a gente estava vindo no caminho O MSX sabe que eu perdi pra caralho Perdi a rota Porque eu tenho um refluxo E aí vim pedindo Os caras Caralho, Ferreti Você parece que comer um urubu Fedor da pô E tal, papapá Pronto, beleza Entramos no voo Quando eu entrei no voo Eu já fui direto pra o banheiro Fui no banheiro Dei minha barrigada Normal E voltei pro meu assento Sentei no assento O comissário de bordo perguntou Qual era o meu assento Aí eu expliquei Mostrei pra ele O meu cartão de embarque Beleza O voo era de 10h40 Deu 11h, 11h10, 11h20, 11h30 11h40 Uma hora e dez E o voo sem sair E aí todo mundo Rapaz, será que foi o que aconteceu E tal, papapá Quando a gente foi embarcar Tem um policial federal no embarque Aí o pessoal falou Rapaz, será que é alguma coisa de droga E tal, beleza Depois de uma hora e meia Aí o comissário fala Naqueles negocinhos Passageiro Cleverton Pinheiro E Igor Campione Que é o meu sócio Vão aparecer na entrada da aeronave Ao de Sochi Rapaz, será que deu erro Na minha passagem Alguma coisa do tipo Fui pra lá Na maior tranquilidade Quando eu chego lá Doce policiais federal A polícia federal Tudo bom? Tudo tá com o documento Eu digo, tô Mostrei Ele disse Rapaz, que história foi essa de bomba? Aí eu disse Bomba? Como assim? Não tô entendendo Aí nisso chegou o Igor O pai de orgânico Aí ele disse Se teve alguma coisa de bomba aí Aí o Igor disse Não O meu sócio Quando entrou Ele já foi pro banheiro Que ele tava perdendo pra caralho E eu disse Cuidado Vô que ele vai soltar uma bomba Aí o comissário falou Rapaz, fala isso Nem brincando Não, mas é uma bomba de pedro Porque ele tá podre O comissário riu e tal Papapá Velho Simplesmente Uma bomba De pedro Que o Igor falou Lá Tipo Desembarcou nós dois Aí o policial federal falou A policial federal falou Rapaz, eu já vi de tudo Agora desembarque Por causa de bomba de pedro Aí ficou rindo lá Mas é porque não pode A palavra bomba Fica até um alerta aqui Entendeu? Que não fui eu, né Foi o Igor Vou até marcar aqui O Instagram do Igor Do pai de orgânico Porque é foda, velho Só sobra pra gente, né Que tem a fama O pessoal falou Ah, é o menino da Ferrari Não sei o que E tal Papapá Jamais vai fazer alguma coisa Pra gente com alguém Enquanto isso O Igor 3K O Igor 3K parece ter se incomodado Faz parte do grupo E faz parte do grupo flow Nos comentários O público se mostrou indignado Com o desprezo da plataforma Por um de seus maiores podcasts de sucesso Confira as opiniões dos internautas Confira as opiniões dos internautas Nem escondem mais Até eu que nem acompanho mais tanto flow Já acho que isso foi o esculacho máximo do YouTube Menciona o Vênus que nasceu por causa do flow Cá 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 Que zaralho Ignorar o flow é loucura O YouTube te odeia, bicho Valeu a pena abandonar o monarque? O flow não consegue ter personalidade própria sem monarque É um podcast morno E morno não agrada Isso é tudo pessoal Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like Muito obrigado E até a próxima